Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, pra quem não conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Consciente, aqui no YouTube e também no Instagram. Galera, é o seguinte, tô aqui na loja dos meus parceiros, loja Casa do Aquário, que é na leste de São Paulo. Tô fazendo móvel do meu aquário aqui, vou mostrar pra vocês lá, tá quase pronto, tá só faltando alguns arremates. Já vou entregar essa semana, vou mudar, vai dar um trabalho, vou mudar o aquário de lugar ali em casa. E vou mostrar pra vocês, e ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, é o seguinte. Tá vendo esse tamanho desse aquário aqui, ó? Quanto tem aqui, Du? Três metros e vinte. Três metros e vinte, galera, o móvel e o aquário, eles enviam pra qualquer lugar do Brasil por transportadora. Então, se você é de outro estado e quer fazer um aquário, não tem aí na sua região, você quer um aquário de qualidade, tá aqui ó galera, ó. Eles enviam pra qualquer lugar do Brasil por transportadora, tá? O custo da transportadora é a parte, tá? Eles terceirizam esse serviço, não são eles que enviam, mas o preço deles que é muito bom, acaba compensando o envio muitas vezes. Fechou galera? Vou mostrar aqui em detalhes pra vocês, vou mostrar o móvel meu que tá quase pronto e mostrar um pouquinho da loja. Fechou? Tem uns flowers lindos aqui, tem muito peixe da hora, tem um jumbão, se vocês viram o aquário jumbo, vou deixar na descrição aqui o link. Fiz um vídeo aqui do aquário jumbo, vou mostrar pra vocês hoje, mas eu fiz um vídeo detalhado desse jumbo, coisa mais linda. Então galera, segue o vídeo aí. Pessoal, mostrando pra vocês aqui um pouquinho da loja, se liga, no Tricom aqui, ó, linha completa que você vai encontrar aqui. Mostrar pra vocês aqui o aquário que vai ser enviado, como tem com vocês, ó. Três metros, é três metros e vinte, né Du? Três e vinte. Três e vinte aqui, ó galera. Olha o tamanho desse aquário, o móvel tá aqui, ó, Du tá dando os últimos ajustes ali. Dá um salve aí Du. Fala galerinha. Aí pessoal, três metros e vinte de móvel vai ser enviado pro Mato Grosso esse móvel, hein galera. Show, já já o caminhão vem buscar. Então qualquer lugar do Brasil você consegue encomendar um aquário com os caras aqui, sensacional. Dá uma olhada nesse jumbo. Fiz um vídeo deles, tá? Como eu já disse, tá na descrição aí, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Três metros e vinte, se eu não me engano, setenta por oitenta. É muita água, é muito aquário, mano. Muito peixe, se liga. São pilotado aqui de mídia. Aqui também faz parte do sistema, tá? Esse aquário com essas arraias. Dá uma olhada aqui, galera. Arraia, pucunaré, polipteros. Show. Mostrar rapidamente a loja pra vocês, galera. Tem mais bateria aqui, ó. Aquele aquário cheio de Oscar. Aquário ali em cima. Gabriel aqui embalando mais uns peixes. Salve, Gabriel. Ó, galera. Tem aqui uns bichinhos legais também aqui, ó. Galera, dá uma olhada. Tem uns peixes diferentes aqui, vocês vão encontrar. Aruanã aqui também. Vou mostrar uns flowers aqui, galera. Coisa mais linda. Olha a quantidade de flowers que tem. Um mais lindo que o outro. Chegar aqui e escolher. Um lago top aqui com umas carpas show também. As carpas gigantescas aqui, ó. Um lago bem bonito. Tem mais loja aqui, ó. Se liga aqui, galera. Bateria gigante. Ali é água salgada, tá? Água doce, água salgada. Já água de RO. Já que a gente falou de água salgada, deixa eu mostrar rapidamente pra vocês ali. A parte do aquário água salgada. Bem grande também. E vai aumentar. Dá uma ligada. Aqui é o caixa. Ali mais bateria. Marinho, marinho. E esse aqui, ó, pessoal. Não sei nem se podia falar. Vou falar pra vocês em primeira mão aqui, ó. Gigante também. Acho que tem 3 metros aqui também. Vai ser um jumbo de água salgada, pessoal. Se liga só. Show, hein? Em breve também montado aqui na loja. Vamos mudar algumas coisas aqui. Vai ficar show de bola. Galera, vou mostrar agora. Vou dar uma pausa aqui. Vou mostrar pra vocês o... O meu móvel tá sendo montado. Se liga, Sanemona. Que linda, mano. Vou mostrar lá meu móvel. Tá quase finalizado já. Em breve vai pra casa. Fechou? Bora lá ver o móvel. Tá aí, galera. Esse aqui é o móvel. Tá quase pronto. Tá aqui a porta. Aí aqui é a coluna. Eles colocam depois, né? Porque eu vou colocar o Samp aqui dentro. Se liga que diferente esse móvel, galera. A diferença dele tá aqui, ó. Tem outra porta aqui na lateral. Se liga. Aqui vai ser a área seca dele. Vai ter uma caixa aqui. Que vai estar toda vedada. Vai ser a área seca. Então vai ter a porta lateral aqui. Onde vai estar a parte elétrica. E aqui é acesso ao Samp. Então é um aquário bem legal. Faltar só colocar aquela parte. Aqui é depois colocar o Samp. Fazer o furo da bota aqui. E tá terminado. Então eu acredito que essa semana chegar lá em casa. Mostra pra vocês todo o processo. Vocês já viram o vídeo de quando eu vim escolher aqui. A cor, o tamanho, a altura e tal. Então tá aí, galera. Quase pronto. Móvel show. Dá uma olhada aqui na espessura da madeira. Sem miséria, sem economia, resistente. Qualidade. Então vem aqui na casa do aquário. Vocês vão encontrar móveis, aquário, peixes, nutricom. Tudo que vocês quiserem. Vocês vão encontrar aqui. A loja sensacional. Fechou? E aí, galera. Curtiram o vídeo? Então é isso. Vou fechar aqui e encerrar esse vídeo lá desse monstro aqui. Aquário bem legal. Se liga. Gigantesco. E é isso aí. Galera, quem não for inscrito, considera se inscrever. Quem não conhece a loja Casa do Aquário, vem conhecer. Vale a pena. Tô colocando aqui o endereço deles. Tem na descrição também. Endereço, contato. Tem tudo aí certinho. Fechou? Então é isso aí, galera. Valeu. Tchau.